Isso aqui, ó, é a volta, né, da entrevista, tá? Vamos começar. O rap é uma condição urbana de quem vive na periferia de grandes cidades, né, basicamente. E o repente, não. É interiorano. Não é solar. É lunar. Dinheiro no nosso bolso. A Embra Filme não dava dinheiro. Eu vou segurar um pouco, tá? Pega a câmera na mão aí. E a gente continua revendo os momentos marcantes do que passou por aqui nesses 100 programas. Porque naquela hora, eu não vejo ninguém. Eu não conheço ninguém. Eu só ligo na música. Entende? Só ligo na música, porque é o momento. Não é de hoje que o sofrimento é a inspiração certa pra arte. E na música, o coração partido encontrou o porto seguro na voz de muitos intérpretes e compositores. Quando a pessoa tá na força, ela quer ouvir mesmo esse tipo de música, né? É como se fosse uma catarse, né? Começa a ouvir, botar pra fora e chorar e tal. Isso faz bem a mão, né? É melhor do que dar um tiro na cabeça, né? O fracasso faz parte da vida e da arte, do que seja, entende? Eles vieram felizes como para grandes Jogos Atlânticos. Com um largo sorriso no rosto, com forte esperança no peito, porque eram jovens e eram belos. Os processos de produção artística percorrem e inventam novos caminhos a cada dia. No mundo da arte do nosso tempo, um elemento se apresenta com força cada vez maior. Ferramenta, suporte ou matéria-prima, o corpo é sem dúvida uma presença fundamental. O corpo não é nada além de uma coleção de informações. E essa coleção tá se modificando o tempo inteiro. Esses pensamentos que a gente acha que tão só aqui na cabeça, flutuando aqui dentro, abstratamente, todos eles são construídos no corpo. O que é a performance? Eu pergunto a vocês, o que é a performance? O pessoal da performance, acho que enquanto arte, independente do manifesto que a gente esteja fazendo, acho que qualquer tipo de arte, quando a gente tá fazendo, a gente tem um comprometimento, né? Um compromisso com a sociedade. A TV Brasil, cachê pra mim, tá? Vamos. Ai, peste. Será que ficou bom? Porque eu não escutei. Deus é muito complexo, né? É muito difícil de falar de Deus. Só na poesia mesmo. A Hilda, a Hilda era uma pessoa disciplinadíssima. Então, ela acordava de... Ela tinha uma vontade de escrever, um objetivo de escrever mesmo, de quem nasceu pra isso, né? Ela... O mais importante da vida dela era escrever. Ela tinha muito medo que não desse tempo. E graças a Deus deu, né? Porque quando ela terminou de escrever, ela mesmo disse, agora não tenho mais nada a dizer. E parou de escrever realmente. Porque há o direito ao grito. Clarice falava que para ela a liberdade era pouco. O que ela queria, ainda não tinha nome. Clarice não é pra qualquer um, não. Pra ler a Clarice, você tem que ser a Clarice. Maccabé ficava contente com a posição social dele, porque também tinha o orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. Metalúrgico e datilógrafa formavam um casal de classe. Eu acho que tem algumas fronteiras que não devem ser ultrapassadas. Uma específica é a da intimidade. Cada ser humano tem seus dilemas, seus dilemas. Todos temos dilemas maravilhosos, sublimes e difíceis, às vezes. No fundo é o ser. Esse ser, esse conjunto que se conota no ser, na alma de um ser, isso é que vai dar origem às outras coisas, incluindo arte. Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Ah, eu ouvi isso por causa das fãs, né? A gritaria das fãs, eu correr atrás e tal. Eu já cantava rock também. Eu andei metido a cantar rock, né? Mas era o sucesso da época. Aí eu tive que cantar. E elas gostavam, as meninas gostavam. Que não tem como você não gostar de alguma coisa no Facebook, né? É um mundo de afirmação super alegre, né? Ah, teve um tsunami no Japão. Curti. João amava Tereza. Que amava Raimundo. Que amava Maria. Que amava Joaquim. Que amava Lili. Que não amava ninguém. Um bairro de intensa miscigenação. A liberdade ainda é o maior reduto da comunidade japonesa fora do Japão. De uns tempos pra cá, o bairro abriu as portas para coreanos e chineses. A mistura da tradição desses povos asiáticos com a modernidade traduz bem o que a gente vê por aqui. Quem redigiu essa lei não teve coragem de anistiar. torturadores, estupradores, assassinos frios de prisioneiros já rendidos. Durante os anos do Brasil 64, 79, a história do Brasil, do ponto de vista legal, é uma vergonha. Ela é imunda. Ela é imunda porque os militares fizeram assim. É aquele negócio. Aí gobierna, tu encontra. Aí gobierna, tu encontra. Aí gobierna, tu encontra. Então eu descobri que eu não sou a coreano. Eu gosto de ficar de pobre. Porque é a única maneira de aguentar esse mundo. Você não pode ter arrependimento. Você só pode agradecer o que você viveu. Entendeu? Porque se você tiver arrependimento, é como se a coisa tivesse acabado. E essas coisas só terminam quando terminam mesmo. O Diverso 100 chega ao fim, mas fica nosso agradecimento a todos que ajudaram a construir essa história. Você pode continuar, assistir os novos programas pela Rede Minas, pela TV Brasil ou na internet. Para saber as novidades, curta a nossa página no Facebook ou siga o Diverso no Twitter. A gente se vê. A mão tá valendo a partir de agora. Aí ó. Sai, a partir de agora. Passa aí. O recado é o seguinte. A hora é agora e vamos que vamos. Trabalho, 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 trabalho. Trabalho, Trabalho, Novo Trabalho